Fala, galera, beleza? Fala, galera, beleza? Bom, hoje mais, se você não é inscrito no canal, considera se inscrever aí, desce no like, ajuda a gente, ranquei alto super dentro do YouTube. Sim, porque a gente é muito organizado e estamos gravando o Lista 10 que será publicado hoje e hoje. Hoje, exatamente. E hoje o quê? Sexta-feira. Hoje é sexta-feira? Dia 20 de julho. Dia 20 de julho, é isso aí. Bom, galera, hoje são 10 lasanhas para você comprar agora. Cara, quando você está com o dinheiro na conta parado e você quer fazer algum tipo de besteira, fala assim, hoje eu vou fazer besteira, quero ser expulso de casa, quero apanhar da mulher, ler em João da Penha, todas essas coisas. Exatamente. Hoje é dia 20, você tem que pagar aquele negócio só no dia 30. Você tem 10 dias para conseguir o dinheiro de novo, então, cara, é a sua oportunidade agora. É isso aí. Óbvio que essa lista foi feita muito mais pelo Felipe do que por mim, já foi na hora de lasanha, esse cara entende mais. Eu tentei ser um pouco sensato e não dá para ser sensato nesse vídeo. Bom, ele já foi sensato logo no primeiro carro. Qual que é o primeiro carro? Cara, Subaru Legacy GL95, tá? Ela não é a 4x4, é a 4x2, mas é um 2.0 com câmbio manual por 7 pilas. 7 pilas? Olha, já vem com a cadeirinha de família aqui no anúncio. Sim. Barato, hein, velho? O Jairo, da Retífica Projeto, tem 20 cabeçotes para esse carro lá, a gente viu, tá? É verdade. É verdade. Ele tem mesmo. Ou seja, se já tiver com um problema de cabeçote, já fala com o Jairo lá que está tudo em casa. Pô, 7 pau. É. É, viu, velho? E você fica comprando essa... Pô, eu vou comprar essa lasanha aqui. Mas esse carro dá muito problema igual o seu também? Muito, todos. Sério? Todos. Nossa, imagina só. O seu é 2.000 e... 2.000 e... 10, 9. 10, 11, 9, não, 8, 9. 9, 2009. Nossa, o cara não sabe o ano do carro. Cara, é que não faz tanto tempo que eu não vejo. Bom, o carro dele é 2009. Ou seja, você tem o português de comprar esse aqui com 14 anos mais antigo. Deve estar bom. Compre lá, vai lá. Cara, falaram para você comprar. O Raul tem uma. Tem, né? É, mas... Estava quebrado. É, estava quebrado. Um abraço, Raul, do Flip na Vida. Então, vamos lá. Bom, agora aqui uma lasanha de respeito para quem gosta de tração traseira raiz, certo? Toma muita vodka. Lada Laica 1.6. Segundo o dono aqui, o ano é 2015. Cinco portas. Não, não. É 2.000... É 2.000 e... 2.000 e 5. É 2.000 e 5.000. 2.000 e 5.000. É do futuro esse cara. É do futuro. Inclusive, será que ele está... Olha o interior branco. Cara, na boa. O interior é branco. Tudo é branco. Inclusive, ele colocou um símbolo até da Rússia aqui. República Tcheca, sei lá. Será que... Olha aqui que não é esse. A gente não sabe nada. O cara colocou no anúncio por incríveis 9 mil reais. Mas o carro está bonito. Essa é a grande diferença do carro. O carro está bonitinho. Você fala assim para ele. Cara, volta para a terra. Estou te oferecendo 4.000 e não sei por que estou fazendo isso. Eu simplesmente quero comprar esse carro. Está bonito. Está bonito. O carro parece estar bonito. Está caro. Tem o adesivo também. Tem. Por isso que estou falando que está íntegro. Esse cara deve ser uma questão de 2.000 de altura. Tipo... Cabeça raspada. Que vai vir aqui e vai entrar pela parede. Vai quebrar a parede e falar. Cadê o Felipe? É, que igual no filme do Trapalhões. Está escondido embaixo daquela caixa ali. Vai lá. É verdade. Bom, beleza. Vamos lá. Então, o próximo carro... Esse aqui já é considerado uma LASA. É um Honda Accord EX Coupé duas portas. Eu acho bonito, velho. É bonito, velho. É uma caramba, velho. É difícil de achar. Por 13 pau e 900. 13 pau e 900. Só vale lembrar que o câmbio desses carros normalmente é automático e esse é automático. Eu nem sei se tinha manual no Brasil. A galera pode dizer. Eu já vi com o câmbio manual, mas como é rondeiro, rondeiro swapa câmbio igual troca de cueca, né? Sim. Então... Quem é swap? Swap é trocar o câmbio. Você tira um câmbio e põe outro. Então, você tem o automático, põe o manual ou tem o manual e põe o automático. Porque eu nunca vi ninguém fazer essa proeza, né? Ó, 9.5, Honda of America, cara. 13 pau e 900, cara. Na boa. Se não tivesse o Honda of America, eu poderia estar na máxima dos 9,10. Esse daí é aquele que tem a águiazinha com o adesivo do lado? Vamos ver aqui, né? Isso aí. Vamos pegar a folga lateral aqui dele, ó. Se tinha, já bateu e perdeu. Tinha uns que os caras... Ah, tem aqui, ó. Esse fica na coluna traseira aqui. Ah, esse é? Você tá rondeiro, hein, velho? Ah, eu sou rondeiro, né? Eu tenho ronda, né? Já tive alguns, né? Cadê? Não, esse é quebrado, mas eu tenho. É rondeiro, é rondeiro. É rondeiro, rondeiro. Beleza, próximo carro. Tem um inscrito nosso que sempre manda mensagem para a gente gravar o Toyota dele. Toyota Passeu. É o Walter, acho que não é. Walter Bontempo. Mas acredito. Então, eu não sei, velho. Não sei. Toyota Passeu, 1995, 14,5. Veja que nós pegamos lasanhas. Elas não estão tão baratas, mas nós pegamos lasanhas em bom estado, tá? As verdadeiras... Não é aqueles lixos do tipo que a gente compra que já vem parado, tá? Então, assim, o carro tem uns detalhezinhos no banco, mas o cofre tá limpo, tá com as rodinhas original, preto. Originais, pura, pura, rodas, originais. Eu nem lembro de ter visto esse carro de outra cor, né? Mas tem, né? Toyota Passeu... Depende da luz do dia, né, cara? Depende do quanto queimou a pintura, de quanto tempo ele ficou parado, uns dois anos na rua, na frente da sua casa. Se eu não me engano, o motor desse carro é 1.5. Alguém sabe aí, produção? Toyota Passeu. 1.5, 16V. 1.5, 16V, beleza. Com toda a garantia do Arthur aqui. Com toda a garantia do Arthur. Se vocês querem dar uma pedrada pelo erro, por favor, o celular dele é 11. Não, brincadeira. E ele falou que gosta de WhatsApp de noite. Vamos lá. Bom, galera, o próximo carro aqui... Quinto lugar. Quinto lugar. Isso! É carro de maciosos, cara. E esse daqui eu teria, mas eu teria que deixar só um bigode grande, velho. É. Uma Mercedes-Benz 300... 300e. 300e. Mercedes. 1990. 1990. É isso? É 300e ou uma E300? 15 pila. Olha só, o cara me deu uma foto à frente, essa aqui já está com uma encostadinha, mas ela está pouquinho de pau. É a original de farol? O cara comprou um dos blocos de cimento, cortou só um pedacinho, botou um farol... Velho, é que isso daí é uma 300e mesmo nos anos 90, é um carro estranho, que ela tinha uma... Que frente horrorosa, eu fiquei muito mais feliz vendo ele de lado, não tinha visto essa frente, né? É, o farol tinha que ser de tamanho do negócio, mas assim, cara, é um carro de mafioso, você meteu uns rodão, socar no chão, eu saí por aí ouvindo rap, caramba, você está na quebrada agora. E esse é o cara que falou mal do Gol AP, velho. Impressionante, cara, as pessoas são muito loucas, né? Beleza, vamos lá. Não, velho, eu tenho o direito de ir no Gol, os caras perderam a amizade porque eu não gosto de Gol. Mandaram parar o projeto da Madalena porque era um Gol. Sério? Mandaram parar, falaram, então para o projeto. Cara, não é porque eu não gosto que eu não faço as coisas. Calma, velho, calma. Ele ainda não tem, calma, galera, relaxa, deixa comigo, a próxima compra ainda vai ser minha, eu tenho mais uns nove créditos de compra aqui, mais ou menos, relaxa, fica tranquilo que vai ser convertido, velho. Bom, para quem não sabe porque ele tem nove créditos de compra aqui, ele comprou até hoje só um carro que foi o nosso Chevetinho, que infelizmente sofreu um acidente, para quem não está sabendo, clica aqui e dá uma olhada no que aconteceu no nosso Chevetinho, foi triste. Acabou. Fica aí, dá uma olhada aqui, acabou com o Chevetinho, mas a gente vai voltar, se Deus quiser. Se quiser, pode passar também um WhatsApp para o Arthur, a gente vai deixar o telefone dele aqui na descrição também. Ah, é do outro Arthur. Do outro Arthur, é. O Arthur Barros, pode deixar lá. Ele fez um sinal bonito para a gente. Ele gosta de mensagens um pouco mais na parte da manhã, tá? A partir das cinco da manhã você já pode começar. Vamos lá, esse lindo, esse beleza, esse aqui é ok. 17 pau por 17 mil reais, você já pode se enfiar em uma roubadaça, uma lascada, mas uma lascada linda. É um carro que falta aqui para a gente estragar a nossa vida um pouco mais, Alfa Romeo 156 é 1999. Que lindo, velho. Bonito, carro bonito. Que lindo, que lindo. Meu, e tem essa aqui, ainda tem aquela perua, que é mais bonita ainda, só que aquela lá é cara. Olha o volante, cara. É bonito. Volantinho de madeira, esse carro é maravilhoso. Esse aqui é aquele carro que é bom para trocar vela, são oito, apesar de ser quatro cilindros, são oito velas, é muito bom. Nossa, Twin Spark. Twin Spark, duas velas por cilindro. Caraca, olha, vamos ver como é que está o pneu, mostra para a galera aí como é que está o pneu, vamos ver. Até que está bom, velho lá, velho. É que não rodou muito, estava parado, quebrado. Os caras, mano, os alfeiras odeiam a gente porque a gente fala mal de alfa, não é que a gente fala mal de alfa, é que, cara, as alfas, elas têm poucas no Brasil. Eu vou ser sincero, eu só falo o que eu escutei falar, velho. É verdade, eu nunca tive uma alfa, velho. Eu tive a alfa, mas estou aqui, velho. Você teve? O Theo teve, o Theo teve é um 155 V6, velho. Caramba. O Theo teve é um 155 V6, 24 pontos. Mas num lugar que dava para sustentar, é verdade. Tesão de carro. Bom, em sétimo lugar. Em sétimo lugar, vamos lá. Nossa, essa aqui já é... Essa daqui é a lasanha de todos os tempos, meu. Lexus ES, se eu não me engano, esse daqui é o ES4300? É o S300? Ou é o 400? É um bonito esse carro, hein? Vamos ver aqui, olha. Aqui, olha. Esse daqui é um S300, 25 mil reais. É um carro de colecionador, segundo o cara, tá? V6, 3. Não, ele falou que estava pedindo 25, está por 20 anunciado, tá? Ele falou que está por 20, 78 mil milhas, considera que é quase o dobro, tá? É, vezes 1.6. Vezes 1.6, então é branco, bonito. Tem um cavalo, um V6, dá para você botar mais 250 de nitro. Ele tem aquele... Mentira, não é? Ele é size blusa, né? Ele é aquele branco com as laterais cinzas, o para-choque cinza. É. Mas dá para pintar de branco. Não, não, é bonito. Esse carro é bonito assim, pô. Bonito, bonito. Esse carro é legal. A única coisa, o que mata desse carro é o câmbio automático. Mas Lexus é a lasanha suprema, cara. Pode comprar que, meu, você não vai achar nada para ele. Isso aqui é tração traseira, né? É Real Drive, será? É, os Lexus... Ô, produção, Lexus E... S300, tração traseira? Galera, o ACF está aqui, ele está meio chateado, tem só 6 dias que ele não dorme, tá? Fazendo reprogramação de carro, tá? E sim, você consegue reprogramar o carro sem dormir. A gente já conseguiu ver isso aqui de novo. Exatamente, então ele fez assim, ó. Que é a tração traseira. Exatamente. Errou! Então, é um carrinho da hora para você fazer drift, só que você vai ter que colocar um câmbio manual e um turbão. Mas beleza, ninguém tem. Você ainda está aqui na rua e ninguém tem. Ó, cara, 20 pau, você vai ser expulso de casa com gosto. Pode comprar, não tem erro, cara. Sua mulher vai te odiar. Agora, esse daí, a mulher... Esse a mulher gosta. Sim. Porque é uma Wego agora. É, Station Wego. Em oitavo lugar, qual que é o carro? Uma Volvo V40, eu acho que é um carro bonito, né? É uma Volvo V40 T4, turbão. Então, esse carro você pode comprar sem medo. R$21,488 é o valor, tá? O cara colocou um valor quebrado, eu não sei qual o motivo disso aqui. Ele foi na manhã de nada e falou, ó, você tem que pedir R$21,488. R$488, que vai vender. Vai vender. Você vai conseguir ser parado esse casamento. Porque esse aqui já é o casamento eterno, né? Você compra e não vende nunca mais. Esse cara aqui, a notícia é que ele está vendendo esse carro. Ele comprou em 2003, ele está tentando vender desde 2003. É sacanagem mesmo, mas é um carro legal, eu gosto de carro, cara. E esse a sua mulher não vai brigar tanto, porque você fala, Olha, mano, comprei um carro para a família. Tem teto solar. Teto solar. É um carro da hora. Da hora. Um carro da horinha. Mas, cara, esse daqui, R$21,488 é casamento eterno. Sim. Cara, na boa assim, ó, eu pago R$1.488 agora e não sei... Não, claro, sacanagem. Não, o carro parece estar inteiro aqui, ó. Não, o carro está bonito. Tem os limpadorzinhos aqui? Esse aqui não funciona mais. Não funciona mais. O limpadorzinho, aquele que sai do para-choque para limpar o... Ó, é legal, tá, tá íntegra, cara, o cara, vai. Tá, tá. Não dá para você ver que não é sambado assim. Mas, cara, no site de lasanhas você encontra essas V40 aqui por R$10,00 lá, R$8,00. Não, mas daí a gente entra naquele negócio, velho. Não, não, só estou falando. O cara manteve. É, tem que ir lá olhar. O cara está dizendo que está bom. O cara manteve o carro. Mas dá para você ver, assim, esses carros denunciam, assim, o cara deixa um raladinho aqui, fala, depois eu faço, vou esperar fazer com o outro. Deixa o outro, daí fica aquela bola gigante e nunca faz nada. Você concorda com esse negócio de que, ah, o preço determina o carro? Eu até acho que faz um pouco de sentido. Não, tem que passar daí. Mas, ó, escreve no comentário o que vocês acham e os carros que a gente está esquecendo dessa lista aqui. Por favor, escrevam aí nos comentários, a gente quer saber, para ter ideia para os próximos vídeos. Sim, é isso aí. Bom, beleza. Nono lugar. Nono lugar. Esse eu escolhi. Esse daqui, esse carro aqui é uma escolha pessoal minha e do Arthur aqui, nosso produtor, porque, meu, Nissan Quest, esse carro, ele tinha da Ford também, que chamava Quest. Eu nunca entendi qual que é a relação desse carro. Mas, cara, a gente vai comprar uma Nissan Quest um dia, vamos colocar a turbo e explodir o motor dela na primeira acelerada, mas a gente vai ser feliz pra caramba, velho. Não vai, velho. Não, olha, isso aqui é uma lasanha eterna, velho. Não vai, velho. Isso aqui é uma coisa linda. É o carro eterno da Auto Super para a gente viajar. É totalmente eterno. Imagina, gente. Uma vez comprado, nunca mais vendido. Mas, ó, essa aqui está zerada. Está linda o carro. R$21,900. É difícil de achar esses carros para vender. Não, velho. Ele está no site de Lasanhas B. Cara, comprarei. Já que ele falou, não compraremos, eu comprarei ainda. Cara, deixa eu e o Arthur ter um pouquinho de dinheiro sobrando para fazer coisa errada. A gente vai comprar uma Nissan Quest. E, cara, vai ser o dia mais feliz da nossa vida a gente entrando aqui no galpão com a Nissan Quest. Cara, que da hora. FT500? Ela tem câmbio no volante, automático. Isso é uma cena engraçada, pelo menos, se olhar na marginal assim. Você olha para a faixa do meio, passa um trem desse daqui, fica saindo fumaça do contra o lado das rodas dianteiras, que é a tração dianteira. Sim, sim, sim. Ó, vamos se divertir nessa Quest. Cara, se você é um lasanheiro, quer comprar um carro para a família, compra. Se você comprar esse carro, você pode vir aqui na Autosuper que a gente faz um quadro com você, velho. Só por causa desse carro, porque é muito da hora. Galera, parou, parou, para tudo aqui. Cara, é um motor V6. O ACF acabou de dar uma informação que é o mesmo do 300EX, ou seja, agora é certeza que a gente vai ter essa m**** aqui. E completar dois turnos. Ah, beleza. Você curtiu, né? Beleza, fechou. Da hora. No outro lugar, o melhor carro da lista. Biturbo faz todo sentido para a sua vida, velho. Agora vamos comprar, agora em décimo lugar, Autosuper vai falar de uma lasanha. Carro de barão. Carro de barão. Esse daqui, eu te passo a isso. Enquanto você fala Chrysler, o cara fala lasanha. Só que o cara fica pensando, Neon, Stratos, não. Esse é o barão da lasanha. É o Sebring. 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 Como você quiser dizer isso aqui. Cara, isso daqui é tipo a versão mais nova do Stratos. É do tipo assim, cara, como você se ferrar com um carro 2003 da Chrysler, velho. 22 mil reais num 2.7 V6, 24 válvulas, 204 cavalos. Cara, é assim, entram 204 cavalos na sua garagem e sai todo. Todo o dinheiro da sua conta, velho, porque você nunca vai conseguir deixar esse carro eternamente rodando, velho. É um Chrysler no Brasil. Só seis bicos da Lorenzetti. Nossa, é. Bebendo pra caramba esse carro. Qualquer coisa que... Meu, quebrou esse farol aqui, esquece, velho. Você vai ter que pôr o do Santana. É, exatamente. Bom, enfim, eu não tenho nada pra falar desse carro, porque nada me apetece esse carro. Não, mas isso aqui é uma lasanha interna. É um carro legal você botar 200 cavalos de litro, velho. Só isso, velho. É verdade. Você pega ele assim e bota 200 cavalos de litro. Cara, olha, eu imagino que tem bastante peça desse carro, velho, em algum lugar do mundo, mas não no Brasil, cara. Pode comprar que você tá ferrado, velho. Nunca vai trocar. Nossa, se baterem no seu para-choque, caia essa lanterninha que vai no para-choque, padeia no carro quebrada, já era. Não, tem peça sim. A lanterna traseira é exatamente igual a do Voyager. Do Vectra também. Do Vectra, é. Do Vectra. Se esquentar um pouco mais do Vectra, mas é exatamente igual a do Voyager. É verdade. Então, cara, dá pra você fazer um transforme e se divertir. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Comenta os carros que a gente esqueceu aqui, que deve ter muito mais lasanha. Foi uma lista que a gente escolheu alguns carros que fossem lasanha de verdade. Lasanha. Mas, meu, aquele pra você ser expulso de casa. E se você quiser assistir outros vídeos do canal, onde que ele clica? Ah, clica no bobão aqui, né, cara? Ah, pelo amor de Deus. Não fala assim comigo. Valeu, galera. Obrigado. Tamo junto.